Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Europia Universalis 4, aqui no canal do Wacky, mais prazer de vocês comigo, estou ao vivo na Plataforma Roxa se você não participou da Plataforma Roxa, o link está aqui na descrição, me segue lá, faço live, sexta-feira, partida das 19h e agora, galera, além de tudo, você aí embaixo também pode acessar a maravilhosa loja do canal, tá? Então, acesse a loja do canal, porque lá você consegue comprar coisas exclusivas, como, por exemplo, o que está rolando? Bom, então vai, amigão, não faz isso não, foda, vem pra cá, vai mais rápido Lá você consegue, por exemplo, comprar a Capital Slab, tá? Utilizando meios nacionais, que é uma coisa não muito trivial pra se conseguir no Brasil, tá bom, galera? Então, é isso aí, ok? Deixa eu mandar a aliança aqui com a Popô, porque senão ela vai desistir da... Ela vai me chamar pra guerra, né? Não, não vai não, não vai não, não vai não Não tem como ela me chamar pra guerra, a guerra já tem muito tempo, então Ela não vai me chamar pra guerra, não me chama pra guerra, não vai me chamar pra guerra, não vai me chamar pra guerra Não tá me chamando pra guerra, muito bem, não me chamou pra guerra Ah, que é isso aqui? Desce pra cá, por favor O que é isso? Dinheiro ou Prestígio? Prestígio, porque dinheiro nós temos Vou ficar aqui, beleza, ok Ah... Tá Tá, 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 tá Legal Bacana Bonito Não faz isso, cara Não faz isso Ok Ah... Beleza Então, agora a gente já pode pegar esses caras, trazer aqui pro meio Ok, perfeito Hora de salvar a Polônia, tá Inclusive, é muito bom porque eu tenho acesso ao exército deles aqui, tá vendo? Eu sei onde o exército deles estão E isso aqui me ajuda, né? Ah... Tomara que a Áustria e a Hungria Ah... Uh... Peraí Peraí Peraí, você já tem guerra Você não quer vir Ah... Os caras... Ah, a guerra tá distante Parece que não tá muito afim Não tá rolando e tal Hum... Eu quero me lembrar de uma coisa, tá, galera? Eu devo ter um monte de pontos com esse cara De fato eu tenho, né? De fato eu tenho Eu vou mandar ele ficar Reach War, tá? Ah... Não acho que vai adiantar Eu vou gastar pontos à toa no final da... Ah, não posso Senão eu vou perder o timing Bom, eu já sei que não vai adiantar Então, whatever, né? Qualquer coisa a gente faz isso depois e tenta chamar ele pra guerra Não acho que vai rolar Ah... Não quero Conquest Eu quero Retomade Vamos retomar alguma coisa aqui Siross, talvez Ou talvez... Deixa eu ver aqui, peraí Tem Clans onde? É, pode ser aqui porque isso aqui não é um forte, tá? Aliás, não Vamos lá embaixo Nós vamos colocar como objetivo essa província aqui, ó Tinhala Tá vendo? Ah... Então é isso aí O objetivo é... Tinhala Cadê? Tinhala 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 Ah... Austriazinha Vem comigo É nóis Brotherage Ah... Tranquilo Let's go Perfeito Ah... Vai ter batalha aqui Maravilhinho Esse cara aqui Eu vou fazer o transporte desses exércitos pra cá Camargo 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 Dia 17 Nossa, é dia 17 do próximo mês Putz... Putz... Putz grila Putz grila Já ouviram falar do Putz grila? É o que tá rolando aqui O famoso Putz grila Ah... Importantíssimo uma coisinha aqui, galera Eu tenho um general? Tenho um cara com dois de siege Que é exatamente o que eu preciso Você vai dar a Tati no cara de dois de siege Não, o que é isso? Armata de raguça Ah... Isso aqui é armata de raguça, né? Ok Ah... Você também vai dar a Tati no armata de raguça E salvo engano tem um fortezinho bem aqui Vamos lá derrubar ele Vamos lá derrubar esse forte Vamos lá Let's go Todos meus vassalitos Siege mode E só vamos Ok Eu preciso do dia 17 aqui Ok Perfeito Ah... Você vem pra cá Esses... Hum... Pera, não, 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 não Você vem pra cá Você vem pra cá Ah... Isso aqui são navios de transporte Perfeito Ok Vou colocar esses caras aqui Nas embarcações Vou ajudar meus amiguinhos ali Nas batalhas navais Os otoderps estão querendo chegar Isso aqui Eles tem front, né? Se eles chegarem agora Na verdade não é tão ruim Deixa eu ver se meus navios estão sendo estourados aqui Aparentemente estão Na verdade, aparentemente estão Ok Ah... Essa batalha é ruim pra mim? Na verdade é Minha flagship está pronta Não acho que esteja, né? Não, não está Ah, isso aqui é um problema A gente rolou 7 Vamos ver esse round aqui Pausa, caramba Reform Desire Não Sim, Reform Desire Vai ver um Um carinha ali Até É simpático Ah... Deixa eu pegar ele aqui Calvado Vem pra cá Tem que ficar de olho Na zoeira desses caras aqui Cara, muita coisa Prestar atenção Vou diminuir um pouquinho A velocidade, galera Ah... Essa batalha aqui Já deu ruim, né? Porque é a famosa Batalha corre gritando Esses caras rolaram 9 Eu também Só que eu estou em Más condições aqui Ah... Esse cara aqui Tá começando a sofrer dano É... A coisa realmente Não tá das mais bonitas aqui A coisa realmente Não tá das mais bonitas Ok 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 Tá Ah... Vamos bater em retirada, galera Não faz sentido Continuar com essa batalha aqui Vamos bater em retirada Bate em retirada aí Corre gritando E boa Vamos ver aquilo ali Devagarzinho aqui, galera Pra não perder detalhes Dessa guerra, tá? Ah... Qualquer vacilo aqui A gente perde essa guerra Ah... Aparentemente A Áustria resolveu Gastar o manpower dela Legal Interessante Ah... Vamos lá Ok Eles vieram me bloquear aqui Não tem problema Tem problema Porque aqui fica livre Né? Fica tudo livre Maravilhinho Na verdade Tem alguma coisa Aconteceu ali Tomando gás Isso aqui tem canhões Tem três canhões Maravilhoso Maravilhoso Tomando gás Peguei o que eu tinha que pegar aqui Vamos pegar um canhão Não Pegar um desses carinhas Vamos colocar o soldado fodão lá O general fodão Então o general fodão Vem pra cá Isso aqui é a capital Isso aqui vai cair rápido Eu acho Tá? Eu acho Vai cair rápido Ah... Os otoderps Eles não vão conseguir Me bloquear por muito tempo aqui Não Isso vai... Pura verdade Como é que tá ali Eu deveria estar usando aquele cara aqui Ele já tá com cara de dois de siege, né? É, já tem um cara com dois de siege aqui Infelizmente eu não consigo clicar porque eu não tenho canhões aqui Cara, por que que eu não tenho canhões ali? Não, pera aí Amizade Ah... Queremos canhões Queremos pelo menos um canhão Vai Pelo menos um canhão 115 dias ali, né? Ok Pelo menos um canhão aqui a gente quer Infelizmente ele tá me bloqueando ali Tudo bem Você aproveita e vem pra cá Porque eu não quero perder a... A chance aqui, né? A oportunidade O que que acontece? Com esse cara aqui Nós vamos vencer as batalhas contra qualquer exército da Tunísia que aparecer ali Ok Ah... Esse cara tá movendo pra cima de mim, tá vendo? Então... Isso aqui não é o ideal Não é o ideal Não é o ideal Ah... Eu preciso chamar aqui a Austrazinha pra me dar um help Ó, Áustria Como é, mano? Ajuda aqui Help Help Socorro Ajuda Áustria Hello there Olha nós aqui Não esquece nós não Tamo junto, tá? Amizade Aquelas coisas Tá Ah... Eu deveria clicar aqui Talvez Quero eu gastar esses pontos Aqui, né? A questão é Quero eu gastar esses pontos Aqui Agora Acho que a resposta é não, né, galera? A resposta é não Até porque nós estamos subindo exatamente o grupo de qualidade aqui, né? Ok Ah... A gente não vai subir, não Deixa eles gastando manpower aí Ah... Você é um cara que tem forte defense, não é? Se eu não me engano Certo? Trinta dias Menor que os outros derps chegarem ali Bom Eles não vão ser líderes da SIG Então tá de boa Infelizmente eles estão bloqueando ali Que é uma porcaria Hum... Eu poderia dar um sneak ataque lá Só pra tirar o bloqueio deles Poderia Poderia fazer isso É plausível Não vou fazer, não Tá rolando aqui Um corezinho aqui pra gente fazer ainda, né? Ok Eventualmente a gente faz Ah... Você faz SIG aqui, vai Meus amiguinhos, onde estão? Cara, cadê meus vassalos? Só tem isso? Cadê meus exércitos vassalos? Os caras não quiseram participar da guerra? Hoje? Aparentemente não, né? Ok Beleza Ah... Vou colocar meus vassalos aqui, na verdade Em... Supportive Mode Vai ajudar mais Falando nisso Deixa eu olhar aqui Discipline Guy Ok? Ah... Inflation Reduction não é ruim Ah... Deixei lá Deixei lá A gente não tá convertendo nada Até onde eu me lembro Em 38k de exército Que seria maravilhoso E fazer um Stack Wipe Nesse cara Imagina a gente Com um Stack Wipe Naquele cara Seria lindo Ó... Ó os naviozinhos ali Cara, o cara já quebrou ali Fala sério Como? Como? Como que ele conseguiu isso? É mentira 30 dias de Seed Eu tô levando Devo estar levando aqui uns 50 dias de Seed Geralmente é assim Quanto os automandos Ok? Aumentar um pouquinho a velocidade A gente pode aumentar aqui Tranquilamente Cara, pelo amor de Deus Ataque esse exército aqui, ó É... Tá bom Ah... Os caras estão indo pra onde? Pra... Pra Adgan Sea? É isso? É isso? Adiatic Sea Adiatic Sea Adiatic Sea Tá bom Eles... Tá rolando aqui 50% mais barato Cara de... Mais um de reputação diplomática Eu quero cara de reputação diplomática Eu acho que não, né? É melhor manter o cara De Improvilations por enquanto Ou vou ganhar 50 pontos diplomáticos Não 50 pontos diplomáticos Esse cara travou pra lá Você tá subindo mais? Tá Tá indo pro Golfo de Veneza Então beleza Ah... Nós vamos pegar nossos naviozinhos aqui Tá E nós vamos ali Dar um Oi Ah... Deixa eu passar o Maze aqui Perfeito E agora a gente vai vir aqui Dar um Oi Pra esses caras Let's go Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo, galera Nossa, eu esqueci completamente Why? Why eu fiz isso? Call Crusade Pronto Ok Crusade Crusade Nos Otodurps Tá vendo, Tonis? É isso que dá Ajudar os Otomanos Ó Ó aí, ó Ó aí, ó Podia tá vivo Seus navios podiam tá Respirando agora Mas não tão Não correr gritando aqui Porque tem Otodurps Vindo daquele lado ali Pra cá, meu Ok Ah, 14 ali Os navios deles Estão indo pra Ajan Si Que é Que é Que é Que é Aonde Pra cá, ok Ah, o que significa Que eu posso bloquear Essa região Não adianta eu bloquear Agora Vou fazer o bloqueio Sempre aqui nos dias corretos Tá, galera Ah, eles pegaram aquilo ali E saíram correndo pra cima Isso é bom Porque enquanto isso A gente tá fazendo Uma cisinha ali, né Ok Ficar de olho nisso aqui Tem coisa pra você prestar atenção Ok Cruzei Maravilhindo Tal Etc Ah Nossa, o coisa ficou pronto Na verdade não Pisa lá e quebra aquilo lá Por favor Uh Os humanos estão brabinhos Cara A quantidade de tranqueira Que tem aqui Uau Ok Já já a gente vai lá Fazer stack wipe neles Mas por enquanto não dá Falando nisso Falando stack wipe Quais as tecnologias Que estão rolando aqui, né Ah Obviamente a Hungria Está under tech Ah Quantos dias aqui, por favor Sete dias Ih Cinco dias Quatro dias Dois dias Coloquei Ok Quarenta e dois por cento Eu não vou brincar com aquilo ali Isso aqui é ruim É feio Não é legal Ahm 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 É Está em maus lençóis Está em maus lençóis Meus queridos Cara Tomara que a IA Não se mate De verdade Porque A chance da IA Se matar ali É grande É tipo Muito Muito Insanamente grande A Alcia perdeu O negócio Aliás Eu perdi o negócio De Great Power A Alcia ganhou O negócio De Great Power Ó A Alcia conseguiu Ganhar a batalha Boa Ok Ah Três, né Três diazinhos A gente pega aqui de novo Bloqueia 42% Come on guy Três Mais três Menos o bloqueio Nível um Isso aqui Dá pra cair Ok Caiu Beleza Você já sai da guerra? Eu acho que a resposta é sim, né? Ele sai E ele me dá Tranqueira Inclusive Dá tranqueira aqui Aliás Não me dá tranqueira não Anula seu tratado Com os outro derps Me dá o Warrap E o máximo de grana Que você puder Tá ótimo Galera Já curte Mas antes Eu quero tirar meus soldados Daqui Hello there Seja bem-vindo Matheus Obrigado pelo follow Meu querido Ok Ah Beleza Vamos tirar esses caras daqui No corre gritando Ok Vou tocar de novo Come on Maldito autosave Beleza Agora vocês venham Pra cá Eventualmente eu vou trazer meus barcos pra cá Mas não agora Não agora Não agora Hum Se eu vier pra cá Meio perigoso, né? Aventura perigosa essa Uh Mais perigosa ainda Vem pra cá E a gente agora Tira esse carinha aqui Da guerrita Ok Ele já aceita Acho que ele me dá até mais dinheiro aqui Ok Mais um Ah Mais um Nossa Que cara generoso Ok Valeu Tunísia Que abraço Falou Valeu Pronto Menos exércitozinhos Pra gente Ter que cuidar aqui Isso aqui é ótimo A gente tem uma certa vantagem numérica aqui Só que tem que lembrar que é os outro derps, né galera? É os outro derps Ah Eu preciso trazer esses exércitos pra cá agora Até porque ali que tá meu 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 coisinha Meu trenzinho Que eu não tô conseguindo falar o nome Você vem pra cá Pra cá, ok Ah Esse exército aqui por favor Coloque o outro general por enquanto E nós podemos Por exemplo Dar tech up Queremos dar tech up Vem Talvez a gente queira Seja inovatividade 840 pontos Vem muito, né? Dar production efficiency A gente já tá com O bônus ali de corrupção e tal Acho que eu posso esperar um pouquinho Eu não preciso ser tão agressivo aqui nas tecnologias não Tá de boa Ah Ok Esperar nosso amiguinho chegar ali Aparentemente Os navios Autodurps Vão ficar Fazendo zoeira aqui, né? Tentar Eu não sei se eu vou conseguir bloquear eles Sinceramente não sei Hum Esse cara tá vindo pra cá, né? E é 31 navios Uau 31 navios é muita coisa Tá Tá Deixa eu tirar esse e esse Esse ficou aí Armada de Ragusa Perfeito, ok Ah Infelizmente eu tô sofrendo um pouquinho de atrito ali Mas é a vida Caral, você tá ganhando a guerra sozinho Pra ser muito sincera A Polônia saiu correndo, né? Gritando Correndo e gritando Ela não perdeu nada Os otomanos na verdade ganhou coisas da Lituânia aqui, ó Ele tá fazendo core aqui nessas coisas aqui agora Tá vendo? Aqui ele tá fazendo core A Polônia falou Ai, toma! Desculpa! Não mexo mais! Tá bom, né? É uma vida Ahm Tá vindo pra onde? Ah, pra cá Vocês tão indo pra onde? A de Galaxy Ah, vem pra cá E você Fique parado aqui Hello there Seja bem-vindo Mafia do Playstation Tamo junto, meu querido Ah Você Venha Pra cá Beleza Então Esse cara aqui tem Cinco canhõesitos Já dá pra gente fazer um estrago, né? Salvo engano Tem um fortezinho aqui embaixo que a gente precisa derrubar Vamos lá, derrubar ele Aqui seria interessante esse cara de dois de siege Vamos colocar ele E aqui Nós colocamos esse cara aqui Perfeito Ok Cara, eu tenho três Eu capturei navios? Eu acho que eu capturei navios, galera Por isso que eu tô tão acima do limite, assim Inclusive Cara, eu ainda tô fazendo dinheiro Não sei exatamente como Mas a gente tá fazendo dinheiro Ok Deixa ele paradinho ali, tranquilo Ah, eu vim bloquear Eu sou o meu tomando Beleza Tá certo Tá certo, irmão? Ah, não vai deixar eu passar Ah, eu sou os otomanos Eu sou legal Não deixo ninguém passar Vem pra cá Esses caras aqui Invasão católica Nos otoderps Agora, galera Invasão católica Nos otoderps Vamos pegar nossos Nossos objetivos ali Um pra cá Outro pra cá Outro pra cá Ok Ah Isso aqui Esse forte aqui que eu tô fazendo Desde o início dos templos Ainda tá rolando Os otomanos vão perder mais uma batalha aqui Ah, coitado Sorry Sorry Otoderps Sorry Ok Ah Aqui aparentemente tá tendo uma batalhazinha naval A Áustria já tá lá em Constantinopla Oh Pera aí Por que que isso aqui é toda a glória pra você Por que que tá desse jeito aqui Qual o problema Porra, meu Que cara apressado, pô Pera aí, ué Que apisade Vê como é que tão os otomanos aqui 47k e 37k de manpower Oh, mamelux E aí, cara Mamelux tá afim, hein Ele tá olhando assim e falando Hum Cara, esses status papais Até que são uns caras legais Até que parecem uns caras legaizinhos Pensando bem Metade da minha família é católica Ai, ai Muito bom, galera Ah, você vem pra cá Fazer sigelinho em tudo Ele tá aqui comigo, Hungria, né Hungria tá tomando É, pronto Arrumou Arrumou direitinho Eu tinha que ter colocado meus canhões ali Na verdade Mas tudo bem Ah, cara Quantos navios você tem aqui? Tem aqui Os navios ali eu encaro, hein Você vai Você vai derrubar isso aí rapidinho, né É, vai derrubar aquilo ali rapidinho Deixa quieto isso Eu acho que esse bloqueio Ele é desse lado aqui, né Fica um pouco perigoso Ok Ah Vamos pensando aqui, galera Vamos devagarzinho Ah, mas Guerra tá ganha Não tem nem o que fazer Adoro o fato De eu ser líder Dos cois aqui Do troço Do negócio Ah Investigar a heresia Não adianta, né Vai diminuir 5 ali Mas vai subir 5% mais rápido Realmente não adianta nada Ah Gastar uma grana aqui Pra Chamar o conselho Tal É ganhar 10 de influência Faço Papado Poderia ser uma boa Mas é muita grana Em particular Eu não tô afim de dispor Desse dinheiro Agora Uma coisa que nós poderíamos fazer É apontar uns cardeais, né E aí, amigão Quer um cardeal, hein Quanto que eu vou gastar com você Tem que ter um Bem mais barato, né Bem mais barato Toma um cardeal, hein É nóis Tamo junto Bom Valeu Até que tá fazendo um bom serviço Ah Ah Hello there Ok Ainda bem que você tá vendo Ah Uh, caiu Ah Deixa eu fazer uma coisa aqui Esse forte Nós vamos passar aqui Pro nosso amigo Tá com Coisa alta Nápoles Tá bom Ah Nápoles Por favor, cuida disso aqui Thank you Very much Ah Vocês vão lá Pra Constantinopla Constantinopla Você vem pra cá E por enquanto é isso Ok, aquilo ali já caiu também Isso aqui eventualmente vai cair, né Ah Eu preciso dos meus navios bloqueados nessa região Uh Não era bem isso que eu queria Estamos apanhando feio aqui Que hora que dá pra correr gritando Dia 13 Sei lá, né Tudo o que Ok Ah Nós iríamos apanhar feio Como vocês podem ver Ah Vamos correr gritando Correr gritando Correr gritando Pra cá Perdi navios Perdi God Perdi muitos navios Filho da mãe O Daryl tomando Capturou o navio Não, pô Porra Tomou Cara, eu nem vou Nem vou precisar pegar Constantinopla Os caras tão fazendo Serviço ali Fazer serviço nos outros lugares Então Onde você tá indo? Só pra saber Tá indo pra lá, né Não Vem pra cá Ô, França Pera aí Nós é brother Fica tranquilo Tá aqui, ó Cardial, hein É nóis Isso, amizade Beleza Vamos pegar Nossa ideita Aqui Quanto tempo Pra pegar a próxima tech Tá longe ainda 3 inovação Com essa brincadeira Isso aqui me daria Mais 6 inovação Seria lindo Eventualmente A gente vai querer Só que Eu tô esperando Passar pelo menos Mais esse ano Pra ficar um pouco Mais barato Tá de boa Poderia Largar Aqui, né Meus Vassalos Fazendo singe Mas não vou largar Não Porque senão Eles vão fazer Vão fazer caquinha Certeza que vão fazer caquinha Ok Os naviozinhos Estão ali Isso aqui Em quantos dias 14 12 11 10 9 8 7 7 Ah Ó Peraí Vem Vem pra cá Ok Elas não tão vindo me atacar Cadê os navios Eu tô derps Ali, né Tô vontade de batalhar Com aquilo ali Como é que estão meus navios Estão muito bem Se tivesse um pouquinho melhor Eu batalhava lá Mas como não tá Se não tá, não tá, né Se não tá, não tá E é isso aí Posso fazer core Peraí Não tinha um lugar Que tinha que fazer core Why? Por que eu não posso Fazer core aqui? Bom, não posso Porque, né Reasons E eu também não Não iria querer Porque aqui é o banner, né Galera Eventualmente a gente Queira soltar o banner Vamos ver aqui De novo, galera 24 23 Manpower Gosto Apesar da gente Tá no manpower Máximo ali Quase certeza Esperar aqui um pouquinho Ok Ah Infelizmente a batalha Vai acontecer Vocês vão chegar No dia 22 de dezembro Cinco navios Os caras estão movendo Pra cá Eles chegam no dia 23 Alguns navios Inúteis Eu não tô vendo Os outros navios Os outros derps Provavelmente estão aí Fazendo alguma zoera Seria maravilhoso Conseguir bloquear Isso aqui Então Tentar ajudar meus amigos Pronto Muito por causa Do bloqueio Tá Muito por causa Do bloqueio Isso aqui subiu Pra 42% Continua em 42% Alguado Aviões automados Corre Corre Pronto Esconde aí Oh Falei pra esconder Falei pra esconder Cara Você Desce pra cá Que medo De perder Minha flagship Não deveria Tá fazendo isso aqui Mas eles estão Ocupados ali Então Acho que eu não vou Perder ela não Poderia ter sido Até mais agressivo E trazer pra cá Inclusive Pô mano Vocês estão bonzinhos É O que tá rolando Não vão vir Ah Resolveu bloquear Meus navios I see you Eu vejo O que você tá fazendo Não Isso aqui não é Minha flagship Galera Pera aí What Eu não tinha feito A flagship Pô Pô Sério Isso aqui não é Minha flagship Eu também não tenho Flagship aqui Eu não tinha feito O que inovação dá Já explico pra você Primeiro eu vou encerrar Esse episódio Encerrar esse episódio A gente continua Massacrando os otomanos Agora eu vou até O último degrau Fazer devolver Tudo Pra Polônia E é isso aí Mas pra vocês Comigo Um abraço do Aka Espero vê-los em breve E até mais Tchau Tchau